A primeira visão que eu tive dos caminhões com os militares, além da notícia de rádio, foi ali no viaduto da floresta, quando chocou aqueles caminhões com os militares descendo, todo mundo armado, e me lembro da preocupação das pessoas, da família, de que não falasse, expressando o medo de que não faça isso porque você pode levar um tiro, não faça isso porque você pode ser preso. E aí, muito em seguida, eu fui para o colégio estadual e comecei a ter contato com o movimento que a gente tinha organizado. E como a escola pública não visava lucro, não era um negócio de educação, o ensino tem condição de ser uma coisa mais isenta, menos... O colégio estadual foi um grande colégio, com grandes professores. Eu tive grandes professores no ginásio, assim que eu saí do seminário, que era, por exemplo, tinha um professor de geografia que se chamava Getúlio Vargas Barbosa, que as aulas de geografia dele, inclusive, nós estudamos todos os projetos de reforma estrutural do país, a reforma agrária, a reforma urbana. Eu me lembro aqui de uma concentração de secundaristas, que foi na Praça da Liberdade, a praça ficou lotada de secundaristas, a gente estava lutando por meia passagem, né? Então, isso antes do golpe. Logo depois do golpe, teve a eleição para o governo de Minas e para o governo da Manabara. E em ambos, os candidatos a governador, que eram vistos pela população como contrários ao golpe, eles foram vitoriosos, né, que é o Negão de Lima no Rio e o Iscael Pinheiro em Minas. O Iscael Pinheiro era uma figura ligada ao PSD, né, que antes era o DN, PSD e o PR, né. A UDN foi golpista, né, e seria a mulher, né, E o PSD com o PTB, né, que compunha a relação, ele era ligado ao Juscelino. E nós, na época, uma parte da oposição, chegou a fazer a campanha do IPM, né, que era Iscael Pinheiro mesmo, porque a IPM era inquérito policial militar, né. Houve campanha, foi para a rua, né, e foi, assim, a primeira derrota dos militares, né, os dois candidatos, e que teve consequência, porque aí eles proibiram as eleições diretas, né, para governador, para prefeito das capitais e das cidades chamadas de segurança estratégica, né.